Graças a Deus! Queridos irmãos, queridas irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Os relógios marcam agora meia-noite no nosso querido Brasil. Hoje dia 30, 30 de outubro de 2024, já estamos adentrando nesta quarta-feira. Nós podemos louvar o Senhor por nos dar esse privilégio de alcançarmos mais um dia na presença de Deus. Quantas pessoas ainda essa semana perderam a sua vida, mas o Senhor tem te dado fôlego, o Senhor tem te dado vida, o Senhor tem te sustentado para que você estivesse mais um dia na presença dEle. Eu quero convidar você agora para juntos na oração da meia-noite nós orarmos a Deus. Se ajunte-se a nós e vamos ser abençoados através da oração. Oremos ao nosso Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, Altíssimo Santo, Maravilhoso e Poderoso Deus, ao Senhor nós tributamos toda honra e toda glória, ao Senhor nós tributamos todo louvor, toda adoração, ao Senhor meu Deus nós tributamos toda honra. Perdoai neste momento, Pai, os nossos pecados, perdoai neste momento, Senhor, as nossas falhas, perdoai neste momento os nossos pecados, os nossos erros, perdoai Pai tudo que falamos, que pensamos e que praticamos, perdoai o nosso olhar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, perdoai Senhor as nossas obras. Meu Deus, meu Deus, ainda que todos os dias nós erramos, ainda que todos os dias nós falhamos, meu Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nossas casas, tem misericórdia de nossas famílias, tem misericórdia, meu Pai, de nós mesmos, porque nós somos tão falhos, meu Pai. Às vezes nós não sabemos agir, nós não sabemos falar, nós não sabemos como pensar, agimos de maneira errônea, agimos de maneira individual, mas perdoe Senhor os nossos pecados. Eu te agradeço pelo ar que eu respiro, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pela saúde, eu te agradeço, Senhor, pela família, eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem operado. Tu és o Deus que faz milagre, tu és o Deus que tem milagre, tu és o Deus que tem cura, tu és o Deus que tem salvação, tu és o Deus que tem libertação, tu és o Deus que tem transformação, meu Pai, transformação para esta casa, transformação para esta família, o Senhor tem transformação para este lar, o Senhor tem transformação para todos, oh Pai. Nós te pedimos nesta hora, ajuda, meu Pai, esta pessoa, ajuda, meu Deus, esta família, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita esta família, visita, Senhor, este lar, esta casa, visita este casal, visita os filhos, meu Deus, visita a todos, meu Pai. Dá, Senhor, uma direção para cada irmão, para cada irmã, dá, Senhor, uma direção para este ouvinte, para este inscrito, dá uma direção para esta família, dá uma direção para esta casa. O diabo planejou destruir este homem, esta mulher, o diabo planejou, Senhor, dar um fim na vida desta pessoa, mas eu creio, Pai, que ninguém pode destruir, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, meu Pai, e nada nos faltará. A nossa vida está nas mãos de um Deus que faz milagres, e o Senhor faz milagre. O Senhor faz milagres, o Senhor opera maravilhas. Meu Deus, vem agora com a Tua cura, vem agora, meu Pai, com a Tua restauração, vem agora, meu Pai, com o Teu livramento, vem agora com a Tua bênção dentro desta casa, vem agora com a restituição desta família, vem agora, meu Pai, com a devolução da paz, com a devolução da alegria, com a devolução, meu Pai, das bênçãos que foram embora desta casa, mas hoje, meu Pai, o Senhor pode alegrar o coração do triste, o Senhor pode erguer os que estão prostrados e desanimados. Esse irmão já foi um excelente varão valoroso, essa irmã já foi uma verdadeira varoa valorosa, essa pessoa já foi um verdadeiro instrumento, meu Pai, da Sua glória, e eu sei que o Senhor usa quem quer, o Senhor usa quem o Senhor deseja usar, o Senhor fala com quem o Senhor deseja falar. Venha operar, meu Pai, nesta vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vem trazer, Senhor, a alegria para esta família, vem trazer a felicidade, Senhor, para esta pessoa, vem trazer neste momento o ânimo, Senhor, para aqueles que estão abatidos e confusos, para aqueles, meu Pai, que não se sente forte, para aqueles, meu Pai, que não se sente corajosos, meu Pai, ajuda esta pessoa, colocando, Senhor, a Tua paz na vida desta mulher, essa pessoa, meu Pai, que ela não tem paz, ela não tem paz na hora de deitar, ela não tem paz na hora de levantar, ela não tem paz, meu Pai, para fazer nada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos a Tua paz, nós te pedimos, meu Pai, a Tua misericórdia, nós te pedimos o Teu cuidado, traga paz para este coração, traga alegria, Senhor, para esta vida, traga ânimo, Senhor, para este, meu Pai, que está sofrendo, tem misericórdia, meu Pai, para o Senhor não há nada impossível, está escrito na Tua palavra, que operando o Senhor, quem impedirá, agindo o Senhor, meu Pai, quem impedirá, derrota hoje, Pai, o que está derrotando esta pessoa, derrota hoje o que está derrotando esta mulher, o que está derrotando este homem, derrota hoje, Pai, o que está derrotando, meu Pai, esta família, o Senhor sabe, meu Pai, que nada anda bem para esta pessoa, e eu creio, meu Pai, que o Senhor é o Deus de sinais, o Senhor é o Deus de prodígio, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus de graça, ajuda, meu Pai, esta família, ajuda, meu Deus, esta casa, ajuda este homem e ajuda esta mulher, ajuda, Senhor, esta pessoa que está sofrendo, terrivelmente, Senhor, aflições na sua casa, aflições na sua família, que está sofrendo aflições no seu lar, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, que às vezes, ela está, Senhor, em um estado quase de depressão, meu Deus, muda esta história, muda a história, meu Pai, daqueles que confiam em Ti, pois os que confiam no Senhor, serão como os montes de Sião, eles não se abalarão, mas permanecerão para sempre, Senhor, nós não queremos nos abalar, nós não queremos viver, meu Pai, desesperados, angustiados, depressivos, ou até mesmo, Senhor, perturbados, mas nós queremos viver, Senhor, uma vida tranquila, calma, pois o Senhor diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, a sua presença é a nossa força, a Tua presença é o nosso ânimo, a Tua presença é a nossa coragem, a Tua presença é a nossa alegria, a Tua presença é a nossa paz, meu Deus, restaura aquilo que se perdeu, restaura aquilo que foi consumido, Senhor, por obras malignas, por obras satânicas, restaura aquilo que foi consumido, por espíritos malignos e demônios, Senhor, restaura, o que foi levado, pela falta da sabedoria, da vigilância, até, da confiança em Deus, Senhor, nós erramos, e às vezes, nós pagamos pelos nossos erros, mas tudo tem um final, coloco um fim neste sofrimento, que já leva anos, a esta pessoa, coloco um fim neste sofrimento, que já leva meses, esta pessoa, coloco um fim neste sofrimento, que já tem semanas, e esta pessoa não tem uma resposta, já tem semanas, e esta pessoa não tem ânimo, meu Deus, destrói neste momento, todo espírito de doença, destrói neste momento, todo espírito de enfermidade, destrói neste momento, esta depressão, esta opressão, esta preocupação, meu Pai, que passa a ser espiritual, tem misericórdia, o Senhor não é Deus, que mente, mas o Senhor é Deus, que confirma a vitória, o Senhor não é Deus, que mente, mas o Senhor é Deus, que confirma a paz, o Senhor, não é Deus, que mente, mas é Deus, que confirma a alegria, sela esta pessoa, com o teu sangue, sela hoje, meu Pai, esta mulher, com o selo, da vitória, guarda, meu Pai, o coração deste irmão, que está tão vacilante, tantas propostas, meu Deus, nós te pedimos, entra com a provisão, entra, meu Pai, com a providência, está escrito, na tua palavra, do Senhor, e para o Senhor, são todas as coisas, faça Satanás, cair por terra, neste momento, faça Satanás, cair por terra, neste momento, meu Pai, na unção, do Senhor, unge a cabeça, desta pessoa, com o teu óleo, e o seu cálice, vinha transbordar, certamente, que a bondade, a misericórdia, do Senhor, vinha seguir, esta pessoa, todos os dias, da sua vida, que esta pessoa, habite na casa, do Senhor, por longos e longos anos, guarde a todos, meu Pai, restaura a fé, deste irmão, desta irmã, restaura a fé, deste meu Pai, que está tão desmotivada, esta pessoa, meu Pai, está desmotivada, em tudo, que ela está fazendo, desmotivada, no físico, desmotivada, no espiritual, desmotivada, Senhor, em relação, aos seus relacionamentos, meu Deus, faça o melhor, acontecer, nesta casa, faça o melhor, acontecer, nesta família, faça o melhor, acontecer, dentro, deste lar, pois está escrito, que do Senhor, e para o Senhor, são todas as coisas, não deixe, meu Pai, o diabo, ganhar o campo, mas que cada um, de nós, Pai, seja tocado, pelo teu Espírito, seja fortalecido, pela tua graça, seja renovado, pelo teu poder, seja sustentado, pela tua presença, reveste, meu Pai, esta pessoa, hoje, de graça, reveste, essa pessoa, hoje, de alegria, meu Pai, reveste, essa pessoa, hoje, de ânimo, que o Senhor, possa tocar, no corpo, na mente, que o Senhor, possa tocar, hoje, na saúde, que o Senhor, possa tocar, hoje, na mente, desta pessoa, que ela, seja curada, revestida, e fortalecida, pelo teu poder, aviva, ó Senhor, a tua obra, sustenta, esta pessoa, com a destra, da tua justiça, que o Senhor, venha trabalhar, de maneira profunda, e poderosa, guarda, Senhor, a todos, restaura, Senhor, a todos, aviva, ó Senhor, a tua obra, meu Deus, faça algo novo, na vida, dessa pessoa, que já está cansada, do mesmo sofrimento, cansada, da mesma história, cansada, da mesma situação, o Senhor, não é Deus, que desampara, pois está escrito, na tua palavra, meu Pai, que ainda que uma mãe, se esqueça do filho, que tenha dado a luz, todavia, o Senhor, não se esquecerá de nós, eu sei que o Senhor, não se esquece de nós, meu Pai, ajuda-nos, assim como um Pai, que ajuda o filho, ajuda esta pessoa, ajuda, meu Deus, essa família, ajuda essa mulher, ajuda este homem, ajuda este jovem, ajuda esta moça, ajuda, ajuda esse rapaz, ajuda essa criança, ajuda essa pessoa, que está ouvindo, esta oração, toca no coração, que está triste, e alegre, levanta, meu Pai, aqueles, que por algum motivo, fracassaram, em alguma área, da sua vida, meu Deus, nós entregamos, a chave do nosso coração, para o Senhor, operar e agir, tem misericórdia, desta pessoa, meu Pai, que está orando conosco agora, o Senhor é Deus de milagre, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa visitar, esta família, que o Senhor possa estender, meu Pai, as Tuas mãos de poder, meu Pai, as Tuas mãos de graça, visitar, Senhor, este lar, Senhor, e esta casa, tem misericórdia, Senhor, desta pessoa, tem misericórdia, meu Pai, desta família, tem misericórdia, meu Deus, deste lar, o Senhor pode, todas as coisas, o Senhor pode, tudo, meu Pai, e nós cremos, neste momento, que o Senhor pode, alcançar, neste momento, esta família, Senhor, que com tanta fé, está com seus joelhos dobrados, que com tanta fé, espera, meu Pai, o livramento do Senhor, que com tanta fé, espera, Senhor, a provisão do Senhor, meu Deus, nós cremos, nesta hora, que a porta, que o Senhor abre, o homem não pode fechar, a porta, que o Senhor fecha, o homem não pode abrir, glorifica teu nome, neste momento, meu Pai, na vida desta pessoa, glorifica teu nome, neste momento, na casa desta pessoa, meu Pai, pois para o Senhor, não há nada impossível, ó Deus de poder, ó Deus de grandeza, se ela esta pessoa, meu Pai, com a sua misericórdia, se ela esta pessoa, meu Pai, com a sua graça, se ela esta pessoa, meu Pai, com a sua bondade, livra, Senhor, esta família, livra, meu Deus, este lar, livra, meu Pai, esta casa, Senhor, visita esta pessoa, meu Pai, que está orando conosco, visita esta pessoa, meu Pai, que está clamando conosco, derrama, Senhor, a tua bênção, derrama, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, ajuda esta pessoa, ajuda esta família, ah, Senhor, ajuda esta mulher, que está orando agora, ajuda este homem, que está orando agora, Senhor, que só possa estender, as tuas mãos, de poder, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, visita, Senhor, esta casa, visita, meu Pai, este lar, Senhor, visita, meu Deus, esta família, em nome de Jesus Cristo, visita, meu Pai, esta pessoa, Senhor, que está orando conosco, derrama, Senhor, a tua bênção, derrama, Senhor, a tua misericórdia, sobre esta mulher, ah, Senhor, nós te pedimos agora, nós te pedimos, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te pedimos, meu Pai, Senhor, eu te peço agora, trabalha, trabalha, Senhor, trabalha, Senhor, com poder, trabalha, Senhor, com maravilhas, trabalha com sinais, e prodígio, Senhor, tu és o Deus, que tudo pode, tu és o Deus, meu Pai, que tudo faz, tu és o Deus, que tudo opera, tu és o Deus, que trabalha, tu és o Deus, que traz cura, e que traz milagre, ajuda esta pessoa, meu Pai, ajuda esta família, em nome de Jesus Cristo, venha trabalhar, ah, Senhor, trabalha nesta casa, com poder e autoridade, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa agir neste momento, estenda as tuas mãos de poder, visita, Senhor, esta pessoa, visita, meu Deus, esta família, visita, meu Deus, este lar, visita, meu Deus, esta casa, repreendendo, meu Pai, todo embaraço, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, vai operando, vai agindo, vai movendo, vai trabalhando, meu Pai, porque o Senhor é maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, repreenda as setas diabólicas, repreenda os dardos inflamados de Satanás, repreenda os demônios, meu Pai, repreenda, meu Pai, as setas diabólicas, porque o Senhor é Deus de mistérios, Senhor, que neste momento, o Teu anjo caminha ao redor desta mulher, que neste momento, o Teu anjo caminha ao redor deste homem, para o livrar de todo o mal, que o Senhor venha garantir, meu Pai, a sua vitória dentro desta casa, e que os demônios, meu Pai, sejam envergonhados e consumidos, que os demônios sejam destruídos, ó Pai, pelo poderoso sangue de Jesus Cristo, tem misericórdia, tem de compaixão, visita, Senhor, esta pessoa, visita, meu Pai, essa família, ah, Senhor, vai trabalhando, vai trabalhando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu Te peço, Senhor, vai agindo, vai trabalhando, ah, Senhor, repreenda, repreenda toda a doença, repreenda, meu Pai, todo espírito de enfermidade, repreenda, Senhor, o espírito maligno, Senhor, repreenda, Senhor, as forças da maldade, lança, meu Pai, por terra, todo impedimento, lança por terra, toda barreira, meu Pai, que Satanás seja destruído agora, que Satanás seja vencido agora, que Satanás seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós Te pedimos, meu Pai, a restauração, nós Te pedimos, meu Pai, o milagre, ah, Senhor, vai trabalhando, vai agindo, meu Deus, eu Te peço, Senhor, nesta casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu Te peço, Senhor, vai trabalhando, Senhor, na vida desta mulher, em nome de Jesus Cristo, vai trabalhando na vida deste homem, vai trabalhando dentro desta casa, vai trabalhando neste casamento, vai trabalhando neste relacionamento, vai trabalhando na vida, Senhor, desta pessoa, porque o Senhor é Deus que pode todas as coisas, o Senhor é Deus que faz milagre, em nome de Jesus Cristo, repreenda, Senhor, esta força da maldade, repreenda este dardo inflamado do inimigo, repreenda, meu Pai, essa seta, em nome de Jesus Cristo, Senhor, visita a todos, meu Pai, vai trabalhando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai agindo, meu Pai, eu Te peço agora, dentro desta casa, vai agindo neste casamento, vai agindo nas finanças, vai agindo na vida financeira, vai agindo na vida material, vai agindo na vida espiritual, vai agindo na vida sentimental, vai agindo na vida, repreenda, meu Pai, financeira, deste homem, dessa mulher, repreenda as setas diabólicas, repreenda as setas satânicas, meu Pai, repreenda, meu Pai, as setas do inimigo, o Senhor é poderoso, o Senhor é forte, majestoso, o Senhor é vivo, e o Senhor é tremendo, que a sua glória se manifeste nesta casa, que a tua glória se manifeste neste lar, que a tua glória se manifeste nesta família, que a tua glória se manifeste na vida desta pessoa, nós repreendemos agora todas as doenças, nós repreendemos agora todas as enfermidades, nós repreendemos agora todo o mal, nós repreendemos agora pela autoridade de Jesus Cristo, todo espírito de perturbação, todo espírito de loucura, todo espírito do vício, todo espírito das drogas, todo espírito do álcool, meu Deus, peleja por esta pessoa agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, peleja por esta pessoa, Deus de milagre, peleja por esta pessoa, Deus de maravilha, o Senhor é Deus, que tudo pode, o Senhor é Deus, que tudo faz, o Senhor é Deus, que tudo opera, o Senhor é Deus, que tudo trabalha, o Senhor é o Deus, que se manifesta, o Senhor é o Deus, que cura, meu Pai, que a tua mão, chegue agora, na vida desta mulher, que a tua mão, chegue agora, na vida deste homem, com cura, com libertação, com transformação, que a tua bênção, chegue na vida, desta mulher, meu Pai, Senhor, derramando a prosperidade, porque nós estamos certos, que operando o Senhor, que impedirá, nós estamos certos, que agindo o Senhor, que impedirá, nós estamos certos, que trabalhando o Senhor, que impedirá, vem Senhor, com a libertação, nesta hora, vem Senhor, com a cura, nesta hora, vem Senhor, com o milagre, nesta hora, vem Senhor, com a restauração, desta família, com a restauração, deste casamento, Senhor, visita agora o lar desta irmã com cura divina. Eu te peço neste momento, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, visita, meu Pai, esta pessoa. Senhor, eu te peço com o Teu poder, vai repreendendo. Senhor, vai repreendendo todo embaraço, vai repreendendo toda a força da malícia, do engano, da soberba, do orgulho, todo espírito de perturbação, todo espírito de ódio, de raiva, de ira, todo espírito de rancor, todo espírito de mágoa. Meu Deus, coloca a Tua bênção sobre esta mulher, coloca a Tua bênção sobre este homem, coloca a Tua bênção sobre esta família, coloca, meu Pai, a Tua bênção sobre esta casa. Eu estou certa, meu Pai, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu estou certa, meu Pai, que o Senhor é poderoso. Senhor, ajuda esta pessoa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Quebra as cadeias agora, parte os grilhões agora, destrua as forças da inveja agora, destrua as forças da feitiçaria. Em nome de Jesus Cristo, vai repreendendo, vai desfazendo, meu Pai, todo obstáculo, vai desfazendo, meu Pai, toda força satânica. Sai daí agora, Satanás, sai daí agora, em nome de Jesus Cristo, saia deste corpo demônio, saia desta mente demônio, saia deste coração demônio, sai da mente desta mulher e deste jovem, deste homem e desta mulher. O Senhor te derrota agora, o Senhor te derrota agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, entra dentro desta casa com a cura, entra dentro desta casa com a libertação, entra dentro desta casa com a transformação, entra dentro desta casa com a salvação para esta família. O Senhor é o Deus que tudo faz, o Senhor é o Deus que tudo pode, Senhor, que esta pessoa ainda hoje tem um sinal que o Senhor fala na terra, que ainda hoje esta pessoa tem um sinal que o Senhor cura, que ainda hoje esta pessoa tem um sinal que o Senhor transforma, liberta, liberta, salva e purifica com o teu sangue, confirma, Senhor, a tua bênção, confirma, Senhor, o teu milagre, é para a glória do Pai, é para a glória do Filho e é para a glória do Espírito Santo. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, diga comigo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que já nos deu a vitória, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.